Música Olá você que está nos assistindo, olá Cláudio! Bem, continuando nossa temporada de bolos, fiquem pensando, sabe, em alguma coisa que desperta na gente lembranças adormecidas. O aroma, por exemplo, isso já aconteceu com vocês também? E lembranças da nossa infância, da casa da vovó, daquele bolo irresistível? É gente, o paladar e o aroma podem nos resgatar bons momentos vividos. Por isso hoje, vamos fazer um bolo tradicional, muito saboroso, que atende a todos os gostos e bolsos. Um bolo de banana. Você vai ver que é muito fácil de preparar. Vamos ao preparo do bolo de banana. Esse bolo, gente, lembra muito a minha avó. Quando entrava pela porta de casa, assim, me lembra aquele corredor comprido no interior, aquele cheirinho daquele bolo de banana. Então é uma homenagem também que eu faço a ela. Lembrando que se você deixar de anotar algum ingrediente, encontrará em nosso site www.bestiane.com.br Então vamos lá, a nossa manteiga, que é mínima, pouquinha, né? A nossa manteiga, as nossas gemas, né? As nossas gemas e que mais, o nosso açúcar. Agora, gente, nós vamos intercalar a farinha e o leite que tá aqui, quentinho. Esse leite tá quente, tá? Então nós vamos intercalando farinha e leite, farinha e leite, tá? Então vamos lá, vamos colocar a farinha, né? A farinha e o leite, um pouquinho de leite. Então vamos lá, vamos intercalando a farinha. Bem, gente, o nosso bolo já está batido. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um caramelo, que eu vou preparar pra vocês aqui, um caramelo. Eu tenho aqui uma xícara de água e tenho duas de açúcar. Tem gente que prepara esse caramelo na própria forma e depois vai fazendo assim e tal. Isso queima as mãos. Eu não costumo fazer. Então nós vamos fazer aqui na panela. E o interessante desse bolo, gente, é que o caramelo tem que ficar assim, farto. Um caramelo bacana, pra quando a gente dobrar o bolo, o bolo ficar bonito, aquele com aquele... Sabe, com aquele... Que você olha e fala, nossa, como ficou bonito. Então o caramelo a gente não pode assim ter pena de... Tem que colocar o açúcar realmente, a água e deixar aquele caramelo vir com aquela cor de guaraná bonita, né? Então vamos lá. O nosso... Vou ligar o fogo. Não deve mexer. O caramelo não se mexe. Né? A água. Né? Então... O caramelo vai... Só mexer que eu digo assim agora, a hora que coloca. Depois não pode mexer mais, né? Olha. Vamos só misturar aqui o açúcar. Vamos só misturar. E agora vamos deixar virar um caramelo na cor de chá. Na cor de guaraná. Bem, gente, vamos bater as nossas claras em neve, enquanto o nosso caramelo está aqui no fogo, tá? Vamos lá? Clara em neve. Bem, gente, a nossa clara em neve, nós já batemos. E olha o nosso caramelo que lindo que ficou. Não é? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos jogar aqui na nossa assadeira, tá? Olha. Olha, lindo esse caramelo, né? Cor de guaraná. Olha. Nós vamos fazer assim, no caramelo. Ó, tá vendo? Um bom bolo. Esse tipo desse bolo depende de um caramelo bacana. Né? Olha. Olha que bonito. Tá vendo? Super legal. Caramelo. A nossa forno... Opa! A nossa claras em neve nós já batemos, né? E vamos esquecer de misturar o nosso fermento, que está aqui. Né? E nós vamos... A gente pode até, olha, tá vendo? Tá bem quente. Deixa eu pôr uma toalhinha aqui pra ajudar, pra não ficar queimando aqui a nossa peça, né? Vamos misturar a clara em neve na nossa massa, que já está bem batidinha. Olha. Vamos misturar tudo. O nosso fermento, né? Claras em neve com o fuê, delicadamente, olha. O processo é fácil. Fácil, de baixo pra cima, né? E as bananas? Como é que nós vamos fazer com as nossas bananas? O nosso caramelo está aqui. Na realidade, hoje em dia, as pessoas chamam de bolo invertido. Que minha avó nem sabia o que era isso, bolo invertido. Mas hoje se fala bolo invertido. Quem não gosta de banana? Uma dica. Você pode fazer com pera ou com maçã. Não é? Super legal. Tem gente que fala, mas eu detesto banana. Mas faz com pera. Fica maravilhoso com a pera ou com a maçã. Só que eu dou uma dica. Se você fizer de maçã, o ideal é colocar umas passas aqui na massa. Né? E dar umas passas e um toque de canela. Fica bem legal. Agora as nossas bananas. Tá? Nós vamos colocar assim. Ao contrário, porque aqui vai uma massa em cima. Olha. Quando ela estiver assim, gordinha, coloca pra cá. Agora, quando ela for dos dois lados, que você cortou e está os dois, não tem problema. Pra ficar mais bonitinho quando você desenformar o bolo, né? Eu gosto de preencher bastante. Olha. O que nós vamos fazer agora? Colocar a nossa massa aqui em cima. Fácil, né? Uma coisa tão simples, um bolo tão simples, que fica tão gostoso, tão bonito. Olha. A massa daqui tá uma delícia, viu, gente? Essa massa tá leve, leve, leve. Aquela massa assim. Você fala, nossa, não precisa inventar nada na massa. Porque ela, por si só, já tá levezinha. Nossa, tá quentinho por conta do caramelo. Agora, forno. Né? Vamos levar ao forno, tá? Olha, gente, o nosso bolo. Viram que maravilha que ele fica? Depois de assado, é só virar. Fica lindo, não é? Diferente, fácil de fazer, gostoso, né? Como eu falei, se você não gostar de banana, substitui por peras, maçãs. A sugestão, as passas na massa, um pouquinho de canela. Se for fazer com maçã, né? Use toda a calda de caramelo. O bolo ficará visualmente mais bonito, mais apetitoso, entendeu? Não tenha medo. Use e abuse da calda de caramelo nessa receita. Muito fácil, não é mesmo? Se você gostou, faça em sua casa para seus amigos e familiares. Até o nosso próximo encontro, com muita fé e muita alegria. E não se esqueça, sua família é tudo. E Deus tá sempre com você. Um beijo. E Deus tá sempre com você. Pati Home Décor O bom design é para todos. Sazman Light Solution A garantia de uma obra tranquila. A garantia de uma obra tranquila. Venha e surpreenda-se no Gonzaga e Praia Mar Shopping. Coisas da Casa Coisas da Casa Acessoria e Decoração Nosso programa fica por aqui, mas você não pode deixar de ler a Mixedecor, numa nova edição, com matérias fantásticas. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã, aqui na TV Unisantos, se Deus quiser. Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Nova revestimenta Nova revestimenta Surpreendente Ideias luminosas Sazman Light Sazman Light Solution Pati Home Décor O bom design é para todos. Coisas da Casa Acessoria e Decoração Acessoria e Decoração Azuri Design e Decoração de Interiores Asas da Criatividade IT Ambiente Inteligente O mundo mais belo está à sua espera